No Roberto Justus Mais Plazer ou profissão? O fotógrafo J.R. Duran, o apresentador Cássio Reis e o DJ Zé Pedro revelam segredos de trabalho Minha profissão de DJ estava ficando cada vez mais prejudicada E ainda A nossa equipe foi ver como é escalado o elenco de um filme adulto Hoje, Roberto Justus Mais Minha profissão